De volta com o Sena Pública, estamos recebendo hoje os professores Arnoca Valcante, professor e consultor educacional, o professor Custódio Luiz Silva de Almeida, presidente da Câmara de Educação Superior e Profissional, e o professor Henrique Sá, que é do curso de Medicina e pró-reitor de graduação da Universidade de Fortaleza. O nosso tema, é claro, é a educação em 2020, 2021, mas no bloco anterior o professor Henrique nos trazia uma questão de que não é só de 2020 nem de 2021 não, vem se arrastando aí há décadas, né, que é a sobrecarga dos estudantes, professor. Eu acho que é uma preocupação que já era bastante latente, em todos os fóruns de discussão havia essa percepção, sabe, Carla, que o currículo, e eu não estou falando só do ensino básico, educação fundamental e média, mas também do ensino superior, ele estava muito abarrotado, ainda é, predominam conteúdos, então nós estamos falando de competências muito técnico-científicas, em alguns casos, muitos conteúdos, às vezes quantitativamente muito extensos, e que nessa pandemia, o que acontece? O professor é obrigado a pensar assim, eu só tenho 30 minutos, eu não tenho uma hora de aula, o que é essencial? E ele precisou dar uma filtrada nesse conjunto de conteúdos, ele percebeu que há perdas, mas é possível resgatar talvez um conteúdo de formação contemplativa, que dá conta dos principais componentes, das principais áreas do saber, das principais ciências no ensino fundamental e médio, e também no ensino superior, isso acabou sendo, convergindo para a formação do que se fez agora, durante a espécie da pandemia. Vamos dar um exemplo bem prático disso? Eu não posso falar muito em relação ao ensino fundamental e médio, mas no ensino superior, por exemplo, a gente percebeu, vou dar um exemplo da minha área, área de medicina, você falou anatomia, citando como um exemplo na conversa, antes da gente começar aqui, se a gente for pensar bem, o que um médico ao final do processo de formação precisa compreender de anatomia? Até aqui, a gente trabalhava com pêndios inteiros e trabalhava com aqueles conteúdos para os alunos, e os alunos eram, vamos dizer assim, obrigados a estudar e a entender, a compreender veias e artérias e ossos e forames e folículos e tudo mais. Eu fiz um curso na área de nutrição em que eu fui obrigada a comprar um livro de anatomia. Entende? Então assim, muito bem, agora eu tenho menos tempo, agora eu preciso focar o meu processo, o que é essencial de anatomia, o que pode ser aplicado, o que eu não posso deixar de ter. E aí, não quer dizer que a gente não vai estudar tudo. E aí começou a se perceber assim, que é um pouco do que o custódio traz, o que do conteúdo de anatomia eu posso passar para que quando o aluno estiver na cirurgia, ele venha a rever e a reforçar. Então o aluno rever determinados conteúdos com um pouco mais de complexidade, ao invés de ver tudo de anatomia em um semestre ou dois, ele começa a longitudinalizar o conteúdo de anatomia ao longo do currículo de medicina. Ou quando ele for fazer uma determinada especialização. Aplicar. Cardiologista, né? Eu vou estudar realmente, às vezes, em artérias. Eu acredito, e os colegas que têm mais experiência na educação básica e média, podem confirmar comigo que isso aconteceu, ou está acontecendo também, na educação fundamental. Eu acredito que há uma releitura do que é o currículo. Sabe por quê, senhora? É porque assim, foi preciso abrir espaço para outras questões. As escolas precisavam começar a discutir outros assuntos, além da matemática, do português, da história, da geografia, etc. Foi preciso começar a discutir questões como tecnologia, o uso dos recursos. Assuntos como, por exemplo, a própria relação entre as pessoas nesse ambiente de pandemia, os problemas associados ao confinamento, as dores desse distanciamento e as dificuldades do relacionamento entre, inclusive, membros da própria família. Isso transbordou para dentro da sala de aula e os professores tiveram que abrir espaço para esse tipo de discussão. Então, eu acho que houve esse equilíbrio, né? Por isso que eu acho que não houve tantas perdas, porque isso é um ganho. Trazer a vida cotidiana e as dificuldades e os problemas que nós estamos enfrentando, inclusive, ecologia, economia, está sendo discutido nas escolas. Educação financeira, né? Isso, eu vou completar. Isso, eu vou completar. Um grande amigo meu, professor, educador gaúcho, dizia assim, numa situação como nós, né? Pessoas que têm boa formação. Quais são os afluentes do Rio Amazonas? É uma questão que eu ia falar também. Ninguém de nós se lembra mais disso de cor. Não, a gente decora aqui, né? Um amiguinho meu de seis anos de idade, alguns anos atrás, ele tinha seis anos de idade, liga para mim. Custódio, tem energia na tua casa? Eu disse, tem. Tu pode abrir o teu computador e fazer, olhar o negócio para mim com seis anos. Olha para mim qual é a distância dos planetas do Sol. Ele não me perguntou, Custódio, qual é a distância de Marte, de Júpiter, do Sol? Ele me perguntou, abre o teu computador e olha para mim qual é a distância. O pressuposto é muito mais outro. Isso talvez seja o que a gente chama de habilidade. Entende? Ou seja, ele sabe que ele não precisa decorar. Eu sou de um tempo que a gente decorava telefone de todo mundo quando a gente não tinha celular. Hoje a gente não decora nem o nosso mais. Eu agora vou fazer a minha mágoa aqui com relação. Por que a gente estuda a guerra, tanto a guerra da secessão nos Estados Unidos, e estuda pouco a guerra do Paraguai aqui no Brasil? Lá nos Estados Unidos, ninguém estuda a guerra do Paraguai no Brasil. Por que a gente tem que estudar essa confusão? Esses conteúdos são importantes para preparar habilidades, entende? Eles são conteúdos importantes na hora de aplicá-los. Isso que o Henrique diz. Eu acho que deveria ser uma aula de conteúdo geral. E pela curiosidade, ah, poxa, eu vou anotar isso aqui porque hoje eu tenho o Google. E quando eu preciso, eu saio onde buscar. E assim, sempre que eu vejo alguma coisa, eu sou muito curiosa até hoje, né? Então eu anoto aqui para olhar no Google, porque eu quero saber o que foi que aconteceu com a rainha da Inglaterra no ano de 1700, que aconteceu alguma coisa ali. Mas isso não vai servir para que eu, por exemplo, faça uma prova de vestibular. Professor Arnô, faz tempo que está querendo falar. Eu vou pegar as duas palavras aqui do custódio e do Henrique para lembrar uma coisa. Por que no começo eu disse que poderia haver um grande prejuízo? Porque o Brasil é craque em desprezar determinadas situações. Por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, aprovada em 2017. Aí o Estado do Ceará aprovou um documento em 2018 chamado Documento Referencial Curricular, que trabalha exatamente em cima de competências, habilidades, atitudes, valores. Aí o que é que aconteceu? Ninguém desenvolveu isso a contento. Exatamente, exatamente. Aí o prejuízo que eu estou falando, se eu levar para o lado ali da medicina, talvez da psicologia e tal, dizer o prejuízo emocional, por exemplo, das famílias, porque todo mundo aqui, de alguma forma, teve algum problema, eu diria assim, de medo, de ressentimento, aquela coisa toda, né? Mas se você não coloca em prática uma Base Nacional Comum Curricular, o que é que vai acontecer? Em 2021, eu vou ter que fazer um diagnóstico e vou fazer assim, quais as competências, habilidades, que esse menino consolidou ou não? Ora, se eu nem plantei uma Base... Você não tem a menor ideia de que eu... Aí eu vou fazer o nada do nada. Plano Nacional de Educação 2014 vai acabar agora em 2024. Quantas metas foram cumpridas? Quem é que lembra ainda as metas? Não, uma das metas que foram cumpridas aí pro pessoal do ensino superior foi do número de... Aumentar o número de mestres e doutores. Sim, mas e educação em tempo integral? Educação especial inclusiva? Financiamento da educação? Financiamento, exatamente. Acabou. Isso, o professor nesse país, o piso nacional do professor para 40 horas é R$ 2.800. Sabe quanto é que vai ser o reajuste o próximo ano? Zero. Já está divulgado. Como é que você vai motivar um professor que ganha R$ 2.800? Que agora tem que ser youtuber. E agora tem que ser youtuber, tem que pegar o seu celular com o seu chipzinho. Tinha professor batendo foto da folha do caderno com a atividade para mandar para o aluno. Quer dizer, gastando o seu celular, o seu planozinho. Seus planos de dados, né? Seus planos de dados. Tendo que comprar ring light para poder iluminar melhor a cara para ser visto pelos alunos, né? E qual é o incentivo que esse profissional vai ter agora? Primeiro, eu não tenho uma base implantada no município. Eu tenho... O senhor está tocando uma questão, que foi lá do bloco anterior, em que eu disse assim, o que é que a gente vai dizer para os professores, para os alunos, para os diretores, né? E para o ensino médio, tem uma coisa linda, chamada itinerário formativo. Eu acho que as escolas do Estado estão fazendo isso. Por que não fazer desde o início? Outra coisa, a escola pública, desculpa eu estar dizendo tanto a escola pública, a escola pública reproduz a sociedade que a gente está aí. Tem o meu orientador lá do doutorado, diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os melhores professores e colocar nas escolas que têm os piores resultados. Vamos inverter um pouco. Vamos fazer uma revolução. Aí vamos fazer, você é trabalho duro, né? Não é trabalho duro, tá? A escola tem dois padrões de qualidade. Se você for para a escola da periferia, ela tem um padrão de qualidade. Se você vier para um outro local, ela tem outro padrão de qualidade. Então, a escola pública termina reproduzindo isso. E qual é a sociedade que a gente está nesse momento imersa? O que é que nos espera em 2021? Aí, Vó, daqui a pouco você pode falar do Fundeb, que aí a gente discute. É, eu estou tendo para falar do Fundeb aqui. O senhor tocou na questão da educação inclusiva, que agora, durante essa pandemia, a gente teve algumas modificações, tirando... Um retrocesso. Um retrocesso, tirando as crianças que precisam conviver. Porque se você não tem crianças especiais, né? Convivendo com as pessoas, como ela vai conviver no dia a dia... A inclusão, né? Aquela criança que nunca viu uma criança especial, ela pode rejeitá-la no primeiro momento. Mas se ela tem um amiguinho na escola que é tetraplégico, um amiguinho na escola que tem esclerose múltipla, que é autista, ela vai ter um retrato da sociedade dentro do mundo em que ela vive. E outra coisa, existe toda uma política que já foi instituída e consolidada. Que vinha dando certo. Que vinha dando certo. Você tem no contraturno as salas de atendimento educacional especializado, que é chamada de AEE. Então, esse menino que tem essas dificuldades maiores, ele está no contraturno, mas depois ele entra para o ensino regular. De manhã, ele está no ensino regular. À tarde, ele está no atendimento educacional especializado. A gente tem que tratar da inclusão e não da exclusão. Ele não pode retroceder com uma política dessa. Ah, não, fala o seguinte, tira daqui e bota para lá. Essa escola aqui é só o ensino regular. Não. Há um retrocesso muito grande nessa questão. Muito grande. E a escola de jovens, a... AGE, né? EJA. EJA, perdão, EJA. Educação de jovens. Educação de jovens e adultos aí que estão fora da faixa, que é também... 15 anos ou mais já são considerados. 15 anos ou mais fora da escola, né? Aquele pessoal que abandonou, mas que nunca deixou para trás a vontade de seguir em frente, professor Custódio. Bom, essas pessoas precisam, obviamente, de metodologias diferentes. E aí eu acho que a gente volta muito especialmente para uma coisa que talvez a gente não saiba. Isso que está na base nacional comum curricular. Vamos focar em competências, atitudes, habilidades, valores e focar menos em conteúdo. Eu acho que nessa faixa aí de EJA, isso é mais fundamental ainda, entendeu? Ou seja, você preparar as pessoas para ter determinadas habilidades, determinadas competências e assumir determinadas atitudes. Mas eu acho que a gente não sabe fazer isso como professor. Eu até... A gente não sabe como é que você forma atitudes, como é que você forma competência, como é que você forma habilidade, entende? É muito mais fácil, é muito mais simples você cobrar conteúdo, né? É essa questão que eu... Então, no EJA, na educação de jovens e adultos, eu acho que isso grita, porque o tempo deles, a paciência deles é outra, entendeu? O tempo já passou e eles estão correndo contra o tempo. Mas, de fato, de um prejuízo de tempo, né? Professores, uma questão que eu quero colocar aqui, eu quero que os três me respondam. O modo de avaliação dos alunos aqui no Brasil. É a questão aí da avaliação das competências. Mas, essa questão de você fazer provas para serem respondidas, escritas manualmente, ou aplicadas ali, um ABCD, ou mesmo a questão para entrar no Enem, né? Que você não mede, você pode ter um brilhante aluno que chega no Enem e trava. Ele não consegue render o que ele deveria render. O nosso modo de avaliação, que eu acho que é o mesmo da minha mãe, do meu avô, dos meus antepassados, não vai evoluir nem mesmo durante essa pandemia? Senhora, é isso que, deixa eu começar só a dizer, porque está aqui na ponta da língua. Isso que você está dizendo reflete exatamente o que a gente estava conversando já agora, né? A gente não sabe avaliar, né? De outras formas, implica, reflete exatamente o que está sendo ensinado e aprendido. A avaliação é um reflexo direto. Tem duas palavras técnicas para falar de avaliação. A avaliação formativa, avaliação diagnóstica, tá certo? E a formativa. Exatamente, e ainda tem a somativa. A avaliação formativa é aquela avaliação que você faz para fazer o aluno dar o salto, dar o passo adiante. Não é aquela avaliação que você faz para dizer, você está aprovado ou reprovado. É a avaliação para dizer assim, você precisa focar nisso para andar mais rápido. Nós não sabemos avaliar. Se nós não sabemos avaliar, isso é a prova cabal de que o que está sendo ensinado, a gente não sabe ir atrás de habilidade, competência, de valor, não sabe, de atitude, entendeu? A gente está continuando preso nos afluentes do Rio Amazonas, da distância dos planetas da Terra. Ou seja, exigindo que o estudante, que o estudante, e a palavra que o professor Henrique usou, né? Que exigindo que o estudante se entulhe, fique entulhado de coisas que ele não sabe para que vai servir, entende? Até hoje eu não sei para que serve um logaritmo, professor. E eu fiquei enganchada no logaritmo. Então, assim, a coisa, é claro, tem coisas complexas. Você fala de uma questão que é a seguinte, você fazer exercícios de matemática, tá certo? Independente do uso que você vai fazer ou não deles, isso, a gente sabe pelos avanços da ciência cognitiva, que isso vai te ajudar a aprender outras coisas. Mesmo que você não utilize aquilo, é diferente. Você deu um exemplo aí que eu acho que é o concurso. É, hoje os logaritmos são entendidos de outra forma. A matemática é o concurso. Você estudar matemática é importante para você pensar, para você ler o mundo e tudo mais. Mesmo que você não use logaritmo, as regras, a trigonometria, mesmo que você não use. Mas, assim, não é o caso de história, que você fala da guerra, que aconteceu lá, da seção lá dos Estados Unidos, ou de geografia, determinada... Você não conhece o seu ambiente, aí te jogam para conhecer, né? Então, assim, eu acho que o Henrique tratou de uma questão fundamental. A pandemia nos fez a seguinte pergunta. O que é que interessa mesmo, hein? Para que eu estou aprendendo isso? Os 100 dias letivos foram flexibilizados. O que a gente vai fazer no tempo que a gente tem, entendeu? Que avaliação a gente vai fazer? É avaliação somativa, diagnóstica, formativa, né? A avaliação diagnóstica serve para quê? Serve para eu dizer, olha, você precisa disso, 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 para ficar semelhante, parecido com aqueles teus colegas ali, para você avançar. Entende? A gente, às vezes, não questiona determinadas coisas. Por exemplo, aula de inglês, aula de espanhol, aula de francês. Você classifica o aluno na sala por idade? Precisa classificar por idade? É pela fluência, né? Não é pela idade, né? Se um meninozinho de 8 anos sabe mais inglês do que o de 18, ele pode ficar junto com o de 18. Então, não é a idade o único, a única variável para você, né? Se você está, por exemplo, trabalhando questões motoras, educação física, tá certo? Então, assim, a gente precisa revolucionar a educação em muita coisa, sabe? De estar se arrastando, né? E estar na comodidade. E é por isso, viu, professor? É que eu acho assim, a pandemia é esse avião entrando nas torres gêmeas para dizer, acorda, cara, sabe? Acorda. Eu acho que a pandemia pegou o cesto da educação e virou. Virou. Aqui, espalhou tudo e mostrou para todo mundo o que é que a gente tinha, não tinha, quais eram as deficiências, onde que a gente consegue ainda ir à frente, né? Então, eu ouvi a resposta do professor Custódio, professor Henrique, numa universidade. Há muita congruência no pensamento de Arnô e Custódio aqui também, sabe? Eu vejo, vou te dar um exemplo do que aconteceu na minha instituição em relação à avaliação. Então, nós estávamos confinados, os alunos em casa, desenvolvendo atividades remotas, o professor aqui, eu precisava avaliar. Aí o pessoal entra em pânico, né? Do lado de cá. Mas, rapaz, eu vou fazer uma prova online, o aluno em casa, esse aluno vai pescar, não sei o que, ele era, eu digo assim, rapaz, vou pensar um pouquinho diferente, né? Vira o cesto. Joga essa roupa toda, esparrama essa roupa aqui, vamos pensar um pouquinho melhor? E se você colocar problemas um pouquinho mais complexos, esse que não gugue, né? Um problema que tem um enunciado um pouquinho mais difícil, aliás, traga esse problema para um contexto concreto, né? Aplique essa situação que você está querendo avaliar numa realidade que ele pense assim, peraí, isso não está em livro. Eu sei que o professor falou, eu sei que a gente discutiu sobre isso, quer dizer, eu vou ter que aplicar um conhecimento, não é simplesmente buscar no Google ou ligar para meu colega, qual é a resposta, é A, B ou C? Eu vou ter que pensar sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente atravessa uma discussão com os alunos sobre ética. Meu filho, minha filha, afinal de contas, você está querendo enganar quem, se você está pescando? Veja bem, você está aqui, nossa universidade é uma universidade paga, quem está pagando é você, ou seu pai, ou sua mãe, sua esposa, seu avô, etc, etc. É o fiéis. Ou o fiéis, né? Então, assim, você vai querer enganar quem pescando ou consultando por fora, etc. E aí os alunos começaram a entender uma lógica de avaliação em que, em primeiro lugar, ele não tenha simplesmente que responder um conteúdo evocativo, né? as afluentes do rio, os afluentes do rio Amazonas, a distância entre os planetas no sol. Não, ele tinha que pensar um pouquinho mais. Ele tinha que aplicar conhecimento. Segundo, pensando bem, né? Eu acho que eu devo um pouco mais de atenção e respeito ao meu processo e a mim mesmo. E a mim mesmo. Isso culminou em que nós tivemos problemas baixos notas, mesmo em ambientes remotos, com a chance de refazimento, recuperação, reaplicação dos processos avaliativos. Então, foi um aprendizado para os nossos professores, para os nossos coordenadores de ensino. Mesmo que a gente volte presencial e faça a prova, eu acho que essa prova já não vai ser mais o mesmo, sabe, Custódia? Acho que as provas já não vão ser mais esse marca, marca, risca, risca. E você vê, mesmo olhando por outro lado, o Enem já foi um avanço. Isso. Se a gente pensar bem. O Enem já são questões assim. Agora, é claro, eu preciso fazer um teste em que a gente esteja trabalhando conteúdos, não é um teste de habilidades, não é um teste de atitudes, mas pelo menos é um teste que tem contexto. É um teste de potencial. Tem raciocínio, tem pensamento abstrato, tem percepção de mundo, tem leitura da vida. Então, é um teste perfeito? Não. Ele deixa muito a desejar. Mas eu também não vilanizaria o teste. Talvez a aplicação, o contexto e principalmente o propósito do teste, da avaliação, sabe? Ah, esse teste não serve para nada. Espera um pouquinho. Traga para cá, vamos virar esse cesto. Rearrumar as roupas, ver o que é que presta, sabe? Essa coisa do essencial, que tem muita roupa aqui que a gente não usa. Aliás, eu aprendi isso nessa pandemia. Tem até papel no meio da roupa. Essa pandemia, de repente, eu olhei assim, rapaz, vou precisar, porque quem está passando na roupa lá em casa sou eu. Então, você vai ver assim, calma lá, quanto de roupa eu preciso? A gente está começando a pensar outros aspectos. É a mesma coisa, sabe? Que conteúdos eu posso segurar e, consequentemente, avaliar? Bom, a gente, infelizmente, a discussão é boa, maravilhosa, mas a gente está chegando ao fim, mas eu não queria sair dessa discussão sem a gente falar do Fundeb, do futuro do Fundeb que está sendo discutido e que a gente não sabe se vai prejudicar mais ainda o que está acontecendo aí nas salas de aula ou vai melhorar. Então, professor Arnô, já que a gente está encerrando, vou encerrar de novo em ordem alfabética. Bom, o Fundeb, ele foi aprovado pela emenda 108, agora, dia 26 de agosto. Na realidade, o Fundeb não cria recursos, ele redistribui recursos. O que se alterou substancialmente é que o Fundeb passa a ser permanente. Está escrito na letra da Constituição, artigo 212-A. Anteriormente, era a cada 10 anos. O Fundeb agora passa a ser permanente como uma fonte, como um fundo constitucional para financiamento da educação básica, que compreende a creche até o ensino médio. A outra grande mudança foi com relação ao complemento da União. O que antes nós tínhamos somente o complemento do valor aluno ano, ou seja, o princípio do fundo é a equidade. Nós temos 26 fundos estaduais. Cada um coloca as suas estimativas de receitas. O governo federal redistribui e estabelece um valor aluno ano. Vocês sabem quanto é o valor aluno ano? 3.346. Tem escola que, por mês, custa mais de 10. Que, por mês, aí a gente precisa entender, Soraí, o que é gasto e o que é custo. Gasto é aquilo que eu já fiz. Custo é aquilo que eu posso estimar para saber como é que eu vou gerir essa educação com esses poucos recursos que eu tenho. Então, a segunda grande mudança foi o estabelecimento de outros critérios com complemento da União. Ou seja, tem três indicadores agora. O valor aluno ano nacional, um valor aluno ano que a gente vai identificar por município e um outro valor por resultado educacional. Então, a grande mudança no Fundeb foi isso. O Fundeb não cria, redistribui. E o governo entra com a política de equidade para socorrer, principalmente, os estados do Nordeste e do Norte, que não conseguem chegar nem a 3.342, aluno ano. Aluno ano. Então, nós também temos que regulamentar essa emenda constitucional. A última movimentação aconteceu agora sexta-feira, quinta-feira. Foi incluído uma jaboticaba lá dentro, pegando dinheiro público e passando para instituições filantrópicas, confeccionais, etc. Isso é tirar dinheiro público, passar para o privado, porque esse dinheiro é público, para a escola pública. E isso vai ser provavelmente discutido. O problema é que agora vai para o Senado e o Senado pode ou não aprovar do jeito que está lá. Aí entra a confusão das eleições de Senado e de Câmara, para saber quem pode barganhar mais com relação a isso. E se a educação fica em segundo plano, pública. Quinta, sexto, sétimo, professor custódio. Eu acho que sobre o Fundeb, o professor Arnud deu a aula que a gente precisa. A primeira coisa é, o que foi aprovado em agosto foi um grande ganho, você entender que o Fundeb não corre o risco mais de ser tirado por um governo qualquer que seja. Foi um respiro. Foi um respiro. Agora, o que aconteceu essa semana já volta a nos preocupar. Como é que esse recurso vai ser distribuído. Agora, financiamento, quando a gente fala de Fundeb para o grande público, é uma sigla que nem todo mundo está acostumado. A gente está falando de financiamento da educação. O financiamento da educação, eu acho que a principal fonte precisa ser, sim, uma fonte pública. A educação é pública mesmo que ela seja executada por uma instituição privada. Ela é pública sempre. É por isso que ela é regulada por órgãos públicos. Porque ela é pública na sua essência. Não é porque uma instituição privada está executando que ela deixa de ser pública. Isso é fundamental. É o processo de socialização. Eu não sei se você está me dando a última palavra. Mas, se for a última palavra, eu quero dizer que vamos aproveitar, sim, o que o ano de 2020 nos ensinou, porque ele talvez seja um ano ímpar, apesar de ser um ano par, neste século XXI. Está certo? Um ano ímpar de aprendizagens tão velozes para a gente dar saltos para o mundo ser melhor, para defender mais a educação e, com a educação, defender a natureza, defender a justiça social, diminuir as desigualdades. Eu acho que a gente tem como aprender muito. E os nossos professores se reinventaram muito. Os nossos estudantes estão, sim, de parabéns por terem, de uma forma tão abrupta, conseguido segurar a onda, segurar o que estava acontecendo. E agora, vou ouvir o professor, pela ordem alfabética, professor Henrique, e a valorização também da pesquisa, da extensão, que é feita nas universidades, sejam públicas ou particulares. Porque a ciência está aí e a gente precisa dela até para a vacina. Eu acho que essa é mais um ensinamento da pandemia. Eu acho que nós estamos num mundo muito dividido, muito polarizado. Mas, assim, de sã consciência, as pessoas reconhecem o peso da ciência na contemporaneidade. É indissociável, no momento em que estamos hoje, esse avanço que a gente vai precisar dar da ciência. Ou a gente cresce enquanto ciência e as instituições de ensino, principalmente as instituições que trabalham com o foco da pesquisa, tem um elemento muito, muito importante em relação a isso. Extensão, no final das contas, é aplicação desses elementos para a vida social, para o contexto, responsabilidade e, principalmente, compromisso com o coletivo. Ok. Mais uma vez, eu agradeço. Estamos, infelizmente, encerrando porque, se pudesse, a gente teria muito mais coisa aqui, eu tenho uma lista aqui de perguntas que eu acabei não conseguindo fazer, mas eu agradeço a participação dos nossos convidados, professor Arnul Cavalcante, professor e consultor educacional, professor Custódio Luiz Silva de Almeida, presidente da Câmara de Educação Superior e Profissional e também o professor Henrique Sá, do curso de Medicina e Pró-Reitor de Graduação da Universidade de Fortaleza. Quem quiser rever o programa, é só ir até o YouTube da TV Ceará ou acompanhar a reprise aos domingos, às 5 horas da tarde. Muito grata por sua companhia. Uma excelente noite, bom descanso e até a próxima terça-feira, às 10h15 da noite, com mais um Sena Pública para você. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto